Jornal da Globo, oferecimento Ben Boston, simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Lillian Wittefib. Boa noite. Quem mora no Brasil dificilmente acreditaria com facilidade na seguinte notícia. Abre aspas. As papelarias estão baixando o preço de vários artigos que compõem o material escolar. Você acreditaria? Pois em Belo Horizonte, para conseguir vender o material, várias lojas apelaram para esse infalível recurso. Quem ditou as regras do jogo, felizmente, foi o consumidor. O PROCON de Belo Horizonte pesquisou e concluiu. Em uma semana, o preço de 30 itens da lista de material escolar baixou, graças ao consumidor. Há pressões do consumidor. O consumidor é o seu próprio fiscal. Este caderno era vendido por R$ 2,80. Agora, sai por R$ 1,29. Menos da metade. Em outros itens, a redução foi menor, mas faz diferença. Essa relação de materiais aqui custava, uma semana, R$ 27. Hoje, pode ser encontrada por R$ 19. A economia é de R$ 8. Eles quiseram levar vantagem. Estou obrigada a voltar atrás. Essa papelaria baixou o preço de 10 produtos. Foi a saída, porque o consumidor reluta em botar a mão no bolso. Está tendo a ser uma grande procura por livro usado. No caso de uma aula de papelaria, os pais têm procurado produtos de marca menos conhecida e com preços melhores. Nesta, a queda foi em 35 itens. E o consumidor que deixou para comprar na última hora, acha que o preço pode diminuir ainda mais. É só um pouco de boa vontade, um pouco menos de ganância pelo lucro, né? Os riscos que as pessoas correm na hora de se embelezar. Manicure, pedicure, corte de cabelo e, principalmente, maquiagem. Os micróbios passeiam à vontade e são poucos, muito poucos, os profissionais conscientes da higienização necessária. Na era da AIDS, nem as modelos mais badaladas, nem os maquiadores mais caros, parecem dar importância a cuidados simples que evitariam doenças, às vezes, incuráveis de pele ou de cabelo. Cuidados que estão longe de ser mero detalhe e mereceriam muito mais atenção de todos os envolvidos. Chefes e subordinados. Elas são famosas e invejadas. Brilham nas passarelas. Mas a maioria não percebe o risco que pode correr nos bastidores. Preparação para desfile é assim. Dezenas de modelos sendo maquiadas e os mesmos pincéis e esponjas passando por todos os rostos. Podem ser o meio de transmissão de doenças provocadas por fungos e bactérias. As modelos têm seus próprios kits, mas poucas usam. Na correria sempre acaba sendo assim. Eu nem penso, sabe, de trazer as minhas coisas. Você não tem nem tempo. Você cai e sai correndo de um desfile e você vem pra cá correndo e já tem que estar pronta. Longe do mundo da moda, a preocupação com a aparência também traz perigos. Navalhas, tesouras e principalmente os objetos usados por manicures e pedicures podem causar problemas. Para garantir um tratamento de beleza sem riscos, não basta só limpar os objetos depois de atender cada cliente. Para equipamentos de metal, como os alicates de unha, por exemplo, é preciso usar corretamente equipamentos de esterilização. Pequenas estufas com temperatura de até 200 graus eliminam o perigo. Mas em muitos salões, a esterilização é feita num tempo menor que o recomendado. Tem que ficar no tempo mínimo de 60 minutos. O cliente deve estar sempre atento e fazer sua própria fiscalização. Eu sempre olho isso pra ver se o material, ou ele é descartável, ou então esterilizado. Bom, nós vamos ouvir agora então um médico cosmiatra. Pra quem não sabe, esse é o ramo da medicina que trata da dermatologia estética. Doutor Otávio, boa noite e obrigada pela sua presença. O que que o senhor acha desses riscos? No verão, principalmente, todo mundo sabe que quem tem o vírus, basta pegar um solzinho que estoura alguma ferida de herpes. O que que uma pessoa que tem herpes e que entra num desses camarins, por exemplo, desses desfiles que andam tendo essa semana em São Paulo, faz na hora de passar a esponja de pó de arroz no rosto e emprestar pro colega? Tudo depende da fase em que esse herpes esteja. A grande fase de contaminação é quando você vê as bolinhas, as vesículas, que tem o líquido com os vírus muito ativos. Mas isso os leigos não sabem. Então, cada modelo deveria ter o seu próprio kit e nessa fase, que é a mais de contaminação, evitar, logicamente, o uso de material que seja para todas as pessoas. E como a gente viu na reportagem, aparentemente, os profissionais da moda, os próprios maquiadores, também não dão a menor bola pra esse problema, né? Não estão sequer informados do assunto, aparentemente. É importante que se saiba que o contágio é mais direto. Depois de 15, 20 minutos, os materiais que entraram em contato com esse vírus praticamente já estão meio inativados. Então, o contágio é pessoa a pessoa, ou objeto que entrou em contato com essas vesículas, em seguida vai contaminar uma outra que seja predisposta. Depende um pouco da defesa, da imunidade desse outro indivíduo e, eventualmente, uma ferida ou um pequeno corpo. Ah, quer dizer, 15, 20 minutos em meio ambiente, o vírus... Esse vírus do hétero, normalmente, teoricamente, já deve estar inativado. E outros materiais? Por exemplo, eu sei que na sua experiência pessoal, são comuns os casos de micose por causa de alicate? Isso, a contaminação pelos fungos, então lixas... Lixa também? Lixa também. Então, devem ser descartáveis. Os materiais que são cortantes, para retirar cutícula, pequenos tesouros, devem ser sterilizados normalmente como instrumento cirúrgico, porque são cortantes. Então, o que realmente mata todos esses micro-organismos é o calor pela estufa, o calor úmido. Então, normalmente, os fungos são de fácil proliferação, porque eles gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, é fácil nós vermos determinadas micoses das unhas, ou mesmo na pele ou no cabelo, por contaminação de objetos contaminados pelos fungos. E no caso dos homens, a navalha e aquela maquininha da nuca? Veja bem, se há cortes, se há contato com o sangue... E a gente nunca pode saber. Exatamente. O ideal é descartável. Não tenha dúvida que o material cortante deve ser descartável. Mas o senhor, por exemplo, quando vai no barbeiro, faz como? Porque essas maquininhas, já não há, não se conhece desse tipo de maquininha descartável, né? Exatamente. Mas elas não são cortantes, não é como uma navalha. Então, as máquinas, elas não têm... E não pode pegar uma micose? Ah, sim. E a contaminação pode existir por bactérias, né? Fungos e bactérias. Então, pode existir o infectivo, que são pequenas infecções causadas por bactérias, e as micoses, que podem ser transmitidas para a pele e também para o cabelo. Existem falhas de couro cabeludo que são transmitidas pelos fungos, causados pelos fungos. E esses objetos contaminados podem transmitir. Com certeza, a higiene é obrigatória, lavar-se os objetos, esterilizá-los e a lavagem das mãos também, porque a contaminação... Por exemplo, no caso dos materiais metálicos, a gente também viu na reportagem, é necessária aquela esterilização com equipamento... Sim, estufa, calor úmido. ...quase hospitalar. Com certeza. No caso de uma esponja de maquiagem, basta uma água e sabão, o álcool é suficiente? Água e sabão, normalmente. Água e sabão. Água e sabão. E o ideal seria cada um ter o seu próprio kit individual para que não se corra esse tipo de contaminação. Essas moças, esses modelos lindos, maravilhosos, não têm a menor ideia do risco que elas estão correndo? Eu acredito que existe uma orientação cada vez maior da própria mídia, orientando nesse sentido, mas a maioria ainda não sabe. Se bem que 70% a 90% da população já está contaminada pelo herpes, pelo vírus do herpes, mesmo não manifestando. Normalmente, uma prima infecção acontece na própria infância, e dependendo de alguns fatores desencadentes, como o sol, a menstruação, o estresse emocional, físico, uma cirurgia, esse herpes pode reaparecer. É o que nós chamamos de herpes recorrente. Então, há uma contaminação da grande maioria da população já. Doutor Otávio, muito obrigada pela sua presença hoje, então, aqui no Jornal da Globo. Muito obrigada. Dia ruim para os PMs. Três foram presos em São Paulo e quatro estão sendo autuados neste momento no Rio. Os de São Paulo são acusados de espancar um homem por causa de uma discussão num caixa eletrônico. O caso do Rio é de corrupção. Os PMs poderão ser processados e até expulsos da corporação. Um cinegrafista amador flagrou os policiais militares extorquindo dinheiro de motoristas numa blitz no Rio. Alegando irregularidade nos documentos, negocia a propina com essa motorista. Mas o dinheiro não pode ser dado a céu aberto. Eles vão até o carro e, simulando um cumprimento, o policial pega a cédula. Outro flagrante, um motoqueiro sem capacete. Num aperto de mãos, mais dinheiro. Os PMs contam a férias do dia ao lado da própria viatura. Em São Paulo, três PMs são presos acusados de espancar e humilhar um funcionário do Ministério Público. O rapaz, que é bacharel em direito, teria se desentendido com um dos policiais num caixa eletrônico. A guerra do tráfico de drogas no Rio mata mais seis. Foi num tiroteio entre duas quadrilhas. Todos os mortos, segundo a polícia, são da quadrilha que manda no tráfico do Morro do Serro Corá, invadido por grupos civais de outros morros. Descobertos mais um laboratório e outro depósito de remédios falsificados em Uberlândia, Minas Gerais. No galpão, várias máquinas novas que seriam usadas na fabricação de analgésicos e antibióticos falsos. Em nove dias, foram interditados quatro laboratórios e quatro depósitos clandestinos, todos em Uberlândia. Ninguém segura os Estados Unidos. O país está crescendo sem parar há exatos 106 meses. Isso dá oito anos e mais dez meses. Hoje, saíram os números do PIB no ano passado. Todo mundo ficou de queixo caído. As ações despencaram porque o medo da alta dos juros foi reforçado. Em vez de crescer 5,2%, conforme o governo previa, o PIB aumentou o equivalente a 5,8% ao ano no último trimestre de 99. De janeiro a dezembro, o crescimento pelo terceiro ano seguido foi alto. 4,2%. Muita gente acredita que agora o Banco Central americano vai ser ainda mais agressivo na política de aumento dos juros para segurar a euforia da América. A expectativa de aumento, que era de 0,25, subiu agora para meio ponto percentual. A decisão sai na quarta-feira da semana que vem. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones caiu 2,6% e o Nasdaq, eletrônico, o das ações de alta tecnologia, fechou em baixa de 3,8%. Na semana, a queda acumulada do Nasdaq é de 8,2%. A pior desde agosto de 98. A Bolsa de São Paulo foi junto, caiu 2%. A do Rio caiu 2,2%. O dólar, pressionado, subiu 1%, para R$ 1,80. Os Cibons, títulos brasileiros mais negociados no exterior, também balançaram. Caíram 2,7% e fecharam valendo 69,4% apenas de seu valor nominal. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje em Davos, na Suíça, que o Brasil não precisa se preocupar, não, com a possível alta dos juros americanos. Não há o que temer. Segundo ele, o Brasil tem hoje uma situação fiscal mais robusta, que permite ao país enfrentar uma possível redução da oferta de dinheiro estrangeiro. O presidente do Banco Central disse também no Fórum Econômico Mundial que não existe hoje no Brasil capital externo de curto prazo, assim, pronto para sair de repente. O desemprego continua alto no Brasil, mas pessoas especializadas em certas profissões andam requisitadíssimas. Para elas, sobram vagas no mercado. São trabalhadores considerados especiais, tão raros, que receberam até o nome dos caçadores de talentos. São os moscas brancas. Este engenheiro já treinou executivos, inventou programas de computador, estudou na Inglaterra e foi disputado por várias empresas. Eu trabalhei com pessoas de muito boa qualidade. Eu acho que eu fui me capacitando ao longo do tempo. O espírito inovador e a qualificação acima da média produzem profissionais cobiçados pelas organizações. Para eles, nunca falta emprego. São ágeis na hora de tomar decisão e encontram sempre a melhor solução para os problemas da empresa. Mas eles são considerados uma raridade no mercado. Falando em telefonia, a empresa estatal nunca precisou de uma mini marketing. No momento, no mercado, é um mosca branca. A telefonia, a informática e o petróleo são áreas que precisam deste tipo de profissional, conhecido como mosca branca, por ser muito raro. Sérgio Lopes é considerado uma dessas pessoas especiais. Mas para ele, isso é o resultado de muito trabalho. Eu gastava muito tempo lendo, aprendendo, fazendo cursos, pesquisando. Isso já era esperado. Os caçadores de talentos não se cansam de buscar e já identificam no mercado onde estão os moscas brancas, que chegam a ganhar 100 mil reais por mês. Nas organizações, nas instituições que fazem muito sucesso. Com certeza, onde você tem sucesso, existem pessoas de muito talento e, eventualmente, até um mosca branca. A seguir, as estradas assassinas no Brasil. Em São Paulo, o número de pedágios quase dobrou com a privatização. Já a qualidade nem tanto. Truque tecnológico. E Christopher Reeves, o super-homem, dá uma de garota propaganda. Garoto, claro, propaganda. E aparece andando normalmente. O Golf está saindo com um item de série. Depois de super-cine, o bicho vai pegar no boxe internacional. Está todo mundo de olho na Globo. O chefe do Departamento de Fiscalização do IBAMA, Rodolfo Lobo da Costa, foi demitido hoje por causa do desconto de 30% concedido a Petrobras na multa, que era para ser de 51 milhões de reais, e acabou sendo de 35 milhões e uns 700 mil reais. A empresa foi punida por causa do vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Essa redução pelo pagamento antecipado é legal, mas o governo não gostou. E um dos chefes do IBAMA dançou. Na última reportagem da nossa série sobre as rodovias brasileiras, nós vamos ver que no estado mais rico do país, as pessoas também arriscam a vida quando põem o pé na estrada. Nos últimos dois anos, o número de pedágios pulou de 30 para 50 nos 2.300 quilômetros de rodovias privatizadas em todo o estado de São Paulo. Mas quem usa a Raposo Tavares, por exemplo, continua muito mal servido, para dizer o mínimo. A Raposo Tavares tem 631 quilômetros, começa em São Paulo e termina na divisa com o Mato Grosso do Sul. O trecho mais movimentado perto de São Paulo já foi privatizado. São dois postos de pedágio e um terceiro que ainda não está funcionando. Mas segundo os motoristas, o que eles pagam não retorna em forma de benefícios. Não tem acostamento, muita lombada. A Raposo atravessa seis municípios. Aqui passa em frente à igreja de uma pequena cidade. Um entroncamento onde sempre acontecem acidentes. Quem vem do centro da cidade, sentido Raposo Tavares, a pessoa não respeita quem está já em sentido da Raposo. Então ele corta a frente dos carros, né? Os pontos de ônibus ficam na beira da estrada. Não há passarelas ou sinais. Atravessar é um desafio. Um dos trechos mais perigosos da Raposo Tavares fica a 86 quilômetros de São Paulo, próximo a Sorocaba. A estrada cruza uma antiga ferrovia e tem um estreitamento na pista. Com pouco mais de três metros de largura, só passa um carro de cada vez. Os outros fazem fila na direção contrária. A moradora da chácara que fica ao lado já foi testemunha de vários acidentes. Esse dia atrás morreu dois motoqueiros ali, né? E, perto dali, um caminhão quebra. E o motorista percebe que não há telefones na rodovia para pedir socorro. Desde que cobre pedágio, teria que ter assistência no local, certo? O eterno Superman, Christopher Reeves, volta a andar. Mas, por enquanto, é só um truque tecnológico. A façanha, ainda impossível na vida real, foi simulada para um comercial de TV. O impacto foi grande. O comercial imagina uma entrega de prêmios para os maiores avanços da ciência. Na plateia, um convidado especial se levanta e caminha até o palco para entregar um dos prêmios. O super-homem aceitou ser garoto propaganda porque o comercial disse que, no futuro, coisas incríveis podem acontecer. Com a propaganda, uma empresa de investimentos quer convencer quem tem muito dinheiro a investir no bem comum. A seguir, censura eletrônica. Duas cidades de Alagoas ficaram sem ver o Globo Repórter que denunciava autoridades por abuso sexual contra menores. Em vez da aparência, a competência. Executivos ingleses decretam o fim do terno no escritório. As pessoas de duas cidades de Alagoas não puderam assistir ao Globo Repórter. O programa sobre prostituição infantil foi censurado a pedido da justiça local. Mas, mesmo cortado, foi transmitido para todo o Brasil, menos para duas cidades. Uma delas, uma das mais citadas nas reportagens, onde crescem e aparecem as denúncias sobre o assunto. Um ato de vandalismo deixou a Globo fora do ar agora à noite. Até as nove e meia da noite, a cidade de Porto Calvo estava sem energia elétrica. A população, espantada, não entendia tamanha coincidência. É, muito estranho. É no dia que vai passar a reportagem. Poucos minutos antes de começar o Globo Repórter, a energia voltou. Depois de oito horas de blackout, mas a perplexidade não acabou. O sinal da TV Globo estava fora do ar. Só quem tem em casa a antena parabólica pôde assistir o programa. Equipes da Companhia de Energia do Estado foi a subestação da cidade vizinha que abastece a região. Os técnicos recolheram no local um fio e uma chave de fenda e contam como foi a sabotagem na subestação. Ele colocou este cabo aqui, aterrou no chão e jogou essa parte aqui, que é a parte com esse isolador, na rede. Evidentemente aterrou e aí evidentemente sai na hora. O sinal da TV Globo continua fora do ar, porque a energia que abastece o transmissor também foi cortada. Mistério, né? Bom, o símbolo da elegância masculina começa a virar coisa do passado. Executivos britânicos que adoram lançar moda estão tentando decretar a aposentadoria do terno. Os estetas estão de luto. Mataram o terno. A notícia saiu no jornal e o culpado deste crime de mau gosto é uma empresa internacional de consultoria sediada em Londres, a capital do terno. Ali era difícil adivinhar a posição de cada um. Relações públicas da empresa lhe recebeu em roupa e esporte. O hábito faz o monge? Perguntei. Não, o que conta é a pessoa. Fui então conversar com a pessoa ao lado. Não sabia se era o office boy ou o contador. Era o contador. Como você vai se apresentar para o seu cliente? Com meu conhecimento. Este é o brasileiro Inácio Ribeiro, da dupla Londrina Clemens Ribeiro, famosa pela roupa feminina. Nesta estação, eles estão lançando a primeira coleção masculina que não tem terno. Inácio, por que isso? Eu não acredito que o terno seja uma roupa relevante para a nova geração. O terno já não é mais uma necessidade. Acho que o telespectador elegante pode dormir sossegado. Saindo da empresa que matou o terno, tive uma agradável surpresa. O porteiro estava de terno. A seguir, festa no alto verão carioca. Cinema e show de graça animam a noite de Copacabana. Grandes times num jogão de tirar o fôlego. Santos e Flamengo, ao vivo, neste sábado, 15 para as 4 da tarde. Futebol 2000. Uma tela de cinema na praia. Para completar, a voz de Ed Mota. O verão carioca vai ter filmes e shows, tudo de graça. A novidade agitou Copacabana agora à noite. É quase noite em Copacabana. Atrás do palco, o cantor Ed Mota ajeita o que falta. E na areia, falta lugar. São todos fãs de música e cinema. Artes que se encontram aqui na praia para celebrar o verão carioca. As canções que eles vieram ouvir fazem parte das trilhas sonoras dos filmes. Produções nacionais que vão ser exibidas durante o fim de semana. A comédia romântica O Pequeno Dicionário Amoroso é o primeiro filme de uma lista de seis. A história inspira os namorados. Casais que se embalam ao som de Ed Mota. O ritmo que o cantor deu ao filme empolga também aqueles que não tem par. Quem está à procura, simplesmente, de uma noite especial. A parada está cheia, está muito bom. Elas são italianas, estou adorando. Elas gostam muito. Gostam muito. Uma boa noite e um bom fim de semana de verão para você. Jornal da Globo Oferecimento Ben Boston Simplesmente, primeira classe O que é uma vez que está indo para vocês. O que é que está indo para você 2017 começar. É uma coisa que pode ser que a smartphones特ri de equipe se цветem guerra. O que é— O que é uma boa noite? O que é que é um bom fim de semana? A pesa? O que é quести barato? O que é um bom fim do mundo. Apesar que o85weiro de novo,